Fala aí meu queridão, como é que você está? Tudo bem? Cara, estou aqui trazendo mais um vídeo. Tinha um tempo que eu fiz algumas levas de vídeo e acabei tirando um tempo para fazer vídeo para o outro canal, porque o outro canal estava sem vídeo, então realmente fazia tempo que eu não trazia um vlog para vocês. Hoje eu quero trazer um vídeo que eu tenho prometido há muito tempo, né? Inclusive falta outro vídeo que eu estou prometendo, que é o Piqui, mas eu estou terminando um tanto de aparelho que eu tenho em casa e depois eu vou fazer esses vídeos aí que estão faltando, tá? No vídeo de hoje eu quero falar sobre atividade antioxidante. Sim, muito rapidamente, minha pesquisa de mestrado foi sobre atividade antioxidante do Piqui, né? Do Piqui de Mineiro, né? O famoso Piqui, então eu fiz a minha pesquisa de mestrado nessa área. Muito bem, e eu queria falar um pouquinho para vocês o que é atividade antioxidante. Eu fiz uma montagem com a apresentação, cara, eu até me surpreendi com a montagem, ficou até legal. E espero também que vocês gostem dessa montagem. E atividade antioxidante, eu quero explicar para vocês o que é, como que funciona. Então, taca na tela aí a imagem, as montagens que nós fizemos. Vamos lá. O que é uma atividade antioxidante? Antes de responder essa pergunta, eu preciso entender o que é um átomo. O átomo é a unidade básica da matéria que consiste num núcleo central, né? Com carga positiva, envolto por uma nuvem de elétrons, de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons, neutros, e os elétrons estão girando, né? Ligados ao núcleo por uma rede elétrico-magnética. Ou seja, o núcleo do átomo, ele é positivo, apesar de ter nêutrons lá dentro, ele é positivo, tá? E o nêutron age tipo como uma partícula de equilíbrio. Para não permitir que os prótons juntem com o elétron, então o nêutron age tipo um árbitro ali, né? Beleza, então o átomo é a menor partícula da matéria que tem essa consistência. Aí você vai falar, ah, não, mas tem partículas muito menores, tipo o neutrino. Seria a menor unidade básica. Não quer dizer que tenha coisas menores do que o átomo, porque tem. Seria a menor unidade básica, o que consiste ali no sistema de matéria, né? Então seria isso aí o conceito de átomo. Bom, continuando aqui, nós temos várias partículas conhecidas, né? Se você observar aqui, ó, o modelo mais atual, o modelo moderno do átomo é isso aqui, ó, tá? Nós temos um núcleo, né, positivo e tem nêutrons aqui dentro. E ao redor desse núcleo vai ter uma camada de elétrons. Esses elétrons, eles estão distribuídos por camadas, eu não vou entrar nisso porque é assunto de física. E eles estão girando em alta velocidade. Quanto mais próximo do núcleo, mais rápido é a velocidade do elétron, tá? Esse aqui é o modelo mais conhecido aí, né, da química moderna, tá bom, pessoal? Então nós temos aqui, ó, basicamente esse modelo aqui que seria prótons e nêutrons no núcleo. E ao redor do núcleo nós temos aí os elétrons girando em alta velocidade. Você pergunta, por que que servem os nêutrons? Os nêutrons basicamente é aquilo que eu falei. Eles funcionam como um bloqueio. Se não, se não tivesse os nêutrons, os prótons seriam atraídos pelos elétrons. Porque carga positiva atrai carga negativa. Só que os nêutrons ajudam nessa coesão do núcleo. Ou seja, ele faz com que o núcleo fique estável, não se quebre, tá bom, pessoal? Essa aí é a função básica dos nêutrons. Mas esse aqui não é o foco da nossa aula, não. A gente vai falar hoje sobre radicais livres, tá, pessoal? Então vamos entender o que que é um radical livre, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, nessa montagem muito legal, nós temos aqui, então, um núcleo, né? E esses elétrons, eles estão em alta velocidade, a todo instante eles estão instáveis. A qualquer momento pode sair um elétron desse, se desprender do átomo e sair para outro lugar. Então, basicamente, nós temos o seguinte, o que que é radical livre? Então, tá aqui o núcleo, né? O núcleo, ele gira em todas as direções, como vocês estão vendo aqui. E ao redor do núcleo, nós vamos ter uma camada de elétrons que também está girando, né? Em alta velocidade. E o que que vai acontecer? Esse elétron, ele, constantemente, ele está sofrendo reações magnéticas, elétricas, no ambiente que ele está presente, né? E, basicamente, esse elétron tende, às vezes, a sair, ou seja, ele se desloca do átomo. Ele, então, rompe essa ligação magnética, né? Porque o próton está extraindo o elétron. Mas, por exemplo, às vezes o átomo, ele está numa circunstância onde alguma coisa está puxando o elétron, né? Algum outro átomo, algum radical livre. Então, existe essa briga constante do elétron tender a sair do átomo. E quando o elétron sai do átomo, a gente chama isso de radical livre. É um conceito muito básico, claro, mas é pra vocês entenderem. Então, o que seria radical livre? Radical livre seriam aqueles elétrons que se deslocam do átomo, né? Saindo do átomo, né? E aí, esses elétrons ficam livres, né? E aí que tem um perigo, né? Que eles vão tentar reagir com outros átomos. Então, o que é radical livre? São elétrons que deslocam do átomo. Eles saem do átomo, tá bom, pessoal? Bom, então vamos entender aqui um pouco mais nesse modelo aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui, então, um átomo que tem dois elétrons. O que vai acontecer? Ele vai se romper e vai sair do átomo, né? Basicamente, o que aconteceu aqui? Esse átomo gerou um radical livre. Esse elétron que está saindo aqui é o radical livre. E o que isso tem a ver, CP? Bom, o átomo é positivo e o elétron é negativo. O que aconteceu? Vai ter uma quebra da reação magnética. Imagina só, tem um núcleo aqui positivo puxando o elétron. E o que acontece? O elétron saiu, tá? Então, vamos supor, nós tínhamos dois elétrons nessa luta, né? Os dois elétrons sendo atraídos pelo núcleo. Como um elétron saiu, o núcleo ficou muito mais positivo. Ou seja, ele vai puxar o elétron para perto de si. Então, o núcleo está mais positivo, ele puxa o elétron para perto dele. E daí, CP? E aí começam umas reações tóxicas que a gente vai falar sobre isso, né? E a gente chama, então, esse átomo de instável. Então, ele tem dois problemas. Um problema é que ele jogou o elétron para fora dele. Esse elétron vai provocar muitas reações que não deveria provocar. E, além disso, o átomo ficou instável. Porque a força eletromagnética que está ali, ela está desbalanceada, tá? Então, é esses dois perigos aí que nós temos do radical livre, tá bom, pessoal? Então, resumindo, o que é radical livre? É um elétron que se desprendeu do átomo e ele está à deriva. Ele pode provocar umas reações muito loucas. E a gente vai ver isso aqui também. Bom, então, no caso aqui, nesse modelo, nós podemos dizer que não interessa o nome do átomo. Vamos supor que ele gerou um radical livre, né? Então, o que ele fez? Ele tirou um elétron do átomo e esse elétron saiu do átomo. Então, ele gerou um radical livre. Como ele perdeu esse elétron, o átomo, ele tende a ficar mais positivo. Então, nesse caso aqui, vamos supor que isso aqui seria, por exemplo, um oxigênio, né? Aí, como ele perdeu um elétron, ficou desbalanceado. Vamos supor que ele tinha dois elétrons e dois prótons. Perdeu um elétron, né? Ele vai ficar com um próton a mais. Então, ele vai ficar positivo. Esse x menos 1 aqui, no caso, a gente chama ele de x menos 1 por causa do elétron que ele perdeu, tá? Então, esse x menos 1 está mais relacionado ao elétron que ele perdeu, tá? Beleza? Bom, então, nós temos aqui um radical livre sendo formado. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Bom, e qual seria o perigo do radical livre? O radical livre está solto no ambiente, seja dentro do organismo, seja dentro do ar, né? Onde quer que seja, ele está solto naquele ambiente ali. Esse radical livre, vou dar um exemplo aqui, que é um r menos 1, ele está solto ali. Qual que é o problema desse radical livre ser estar desprendido do átomo? Não, basicamente ele se torna muito reativo. Muito reativo. Então, você imagina que você tem uma molécula aqui. A molécula está estável, está bonitinha. Ela tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Aí tem um camaradinho aqui, que é um elétron, que está livre, voando aqui. Ele vai atrair, né? Este átomo. E como esse elétron, ele está livre, ele vai tentar se juntar a essa molécula, né? Esse átomo aqui, que não deveria ter reação. Imagina só, ele vai provocar uma reação que não deveria, e um átomo que não deveria receber elétron. É esse que é o grande perigo. Ele é muito reativo. A qualquer momento, ele pode se reagir com uma molécula qualquer. Então, ele é muito, muito reativo, né? A gente vai falar sobre isso também. Bom, outro grande problema é que ele ataca a membrana celular, né? Como eu disse pra vocês, as membranas são proteções das células e elas vão estar susceptíveis a esses radicais livres, né? E a gente vai falar do perigo de atacar a membrana celular, mas ele pode atacar a membrana celular. Então, um dos problemas do radical livre é isso aí também. Outro problema é que ele é tóxico. A gente vai falar porque que ele é tóxico também. Como ele é muito reativo, ele vai reagir com quem não deveria. E se reagiu com quem não deveria, vai faltar uma reação que você precisaria ter, ou vai provocar substâncias que não deveriam existir no organismo, tá? Então, grande problema dos radicais livres aí também. E a última razão, ele ocupa um lugar onde ele não deveria estar, né? Por exemplo, tem uma molécula aqui, né? Que ela faz uma função muito importante pro organismo. Vamos supor que eu tenho uma enzima que ajuda na fabricação de uma determinada proteína, certo? A enzima tá funcionando bonitinha. Aí vem um camaradinha, que é um radical livre, e pum! Reage com essa enzima. A enzima ficou inutilizada. Ela fazia um papel muito importante. Como teve o radical livre que reagiu com ela, ela ficou inutilizada. Então, ela vai deixar de fazer a função que ela deveria estar fazendo. Bacana, pessoal? Bom, então, vamos dar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Nós temos essa molécula aqui, que é muito conhecida. Isso aqui é uma célula chamada hemácia, tá? Ou globo vermelho. Essa célula, ela está espalhada pela corrente sanguínea. Ela tem importantes papéis. E um dos principais papéis da hemácia é o transporte de oxigênio, tá? E gás carbônico também, né? Então, ela transporta oxigênio. Se você ver mais de perto, a hemácia, ela tem uma enzima, né? Ela tem uma molécula muito importante dentro da hemácia, que é chamada hemoglobina, tá? A hemoglobina, ela faz o transporte de oxigênio. Ela tem algumas células aqui, ó, alguns núcleos importantes pra fazer esse transporte de oxigênio. E da ICEP, qual que é o problema do radical alívio com as hemácias? Vamos ver isso aqui agora. Imagine você que nós temos aqui duas moléculas muito importantes. Nós temos aqui o oxigênio e nós temos aqui o monóxido de carbono. O que é o monóxido de carbono? É um composto muito reativo. Ele é um radical livre, porque ele tá sem o elétron aqui, tá vendo? Então, ele é muito reativo. Ou seja, você tem uma molécula aqui que não deveria reagir com ele, ele vai atrair ela pra reagir, tá vendo? E tá aqui, ó, a nossa queridona hemácia. A hemácia tá lá, transportando o oxigênio. Tá o oxigênio aqui, que deveria ser ligado à hemácia, né, pessoal? Então, nós temos duas moléculas, basicamente, aqui. Nós temos o oxigênio, né, o O2, e nós temos o monóxido de carbono. Vocês estão percebendo que tá faltando um oxigênio pra virar CO2, né? Então, o CO2, ele já é muito reativo. Agora, imagina o monóxido de carbono. Ele é mais reativo que o CO2. Então, você, por exemplo, tem duas moléculas. O oxigênio e tem aqui o monóxido de carbono. Quem você acha que vai reagir mais facilmente? O monóxido de carbono, ele é muito reativo. Imagina, vou dar um exemplo pra vocês entenderem. O oxigênio é um imã de um centímetro. E o CO-, né, que é o monóxido de carbono, ele é um imã de um quilômetro. É lógico que ele é um poderoso, ele tem uma reação muito poderosa. Ele atrai muito as coisas pra ele, né? Então, o que vai acontecer? Ele, a hemácia, tá aqui, ó. Ela vai preferir reagir com o monóxido de carbono do que o oxigênio. Vamos supor que tem lá, tem duas moléculas. Ela tem o oxigênio aqui e tem o monóxido aqui. A hemácia vai se reagir com o monóxido de carbono porque ele é muito reativo. E aí, o que vai acontecer? E qual que é o problema, CP, da hemácia reagir com o monóxido de carbono? Simples. A hemácia não tem que levar oxigênio? A função dela não é levar oxigênio? Se ela reagir com o monóxido de carbono, ela ficou inutilizada. Ela não vai fazer o papel dela. E aí, meu amigo, você corre sérios riscos de intoxicação. E eu já vi casos até mesmo de morte por causa de monóxido de carbono. Porque tá cheio de gás dentro do seu organismo. Os oxigênio não tá sendo usados, tá sendo só usado o monóxido de carbono. E monóxido de carbono não serve pra respirar, tá? Ele não faz a quebra da glicose. Ele não respira. Então, ele vai causar toxicidade no seu organismo. Tá bom, pessoal? Então, é justamente isso que vai acontecer, ó. Tá aqui a sua hemácia, né? Cheia de hemoglobina. E aí, o monóxido de carbono vai reagir com ela. E aí, vai se transformar num negócio chamado carboxiemoglobina. Que é uma hemoglobina inutilizada. Ela não vai prestar pra fazer oxigênio. Bom, se ela não respira, o que vai acontecer? Você vai ficar intoxicado, tá bom? Então, por isso que monóxido de carbono é muito perigoso, né? Se você, por exemplo, estiver num incêndio que é rico em monóxido de carbono, você tem que dar um jeito de respirar oxigênio o mais rápido possível. Porque, além dele ser reativo, né? Ele pode te matar. Ele é tóxico, né? Ele não... A hemácia não vai fazer a função dela, que é transportar oxigênio. E a gente precisa de milhões de transportes de oxigênio pra funcionar. Então, se você tem uma molécula que tá ocupando a hemácia, a hemácia não vai ter o papel que ela deveria ter. Bom, então... E com relação às células, pessoal? Então, nós estamos dizendo aqui as células, né? A célula, ela tem uma membrana. Qual que é a função da membrana? Proteger a célula de possíveis agressores, né? De possíveis parasitas, até mesmo de bactérias, vírus. E aí, o que que acontece? Tem um radical livre andando lá sozinho e tá a célula aqui. Aí, ele vai lá na membrana, puf! E, né? Tem uma reação lá na membrana. Ao reagir com a membrana, algumas moléculas dessa membrana, como está mostrando aqui, ó, vão ficar desprotegidas. E aí, vai criar uma abertura, né? Um espaço onde a célula pode ser atingida. Então, imagina uma célula, a célula tá toda protegida. Vem um radical livre, puf! E abre um espacinho, aqui eu posso atingir a célula. E o que que vai acontecer com o tempo? A célula vai ficando, né? Com a sua membrana toda desbagaçada. É essa palavra mesmo. Então, a membrana da célula vai fazendo com que a célula seja atacada por diversos mecanismos. E aí, acontece um negócio chamado envelhecimento, tá? Então, se você quer saber uma das razões de você envelhecer, radical livre, tá? Os radicais livres que você adquire aí, tanto no ar, com moléculas, né? Com comidas que você come, que tem radicais livres, né? Então, esses radicais livres, eles vão atacar suas células e causar o envelhecimento. E também, podendo gerar problemas nos órgãos, até mesmo formação de câncer e outras coisas mais, tá? Então, o radical livre, sim, é um vilão e você tem que combater ele com todas as suas forças, tá bom, pessoal? E como é que combate o radical livre, CP? O que que eu posso fazer? Vamos lá? Bom, você precisa conhecer, então, o que que são os antioxidantes, tá? Então, os antioxidantes são aqueles carinhas que vai contra a oxidação. O que que é oxidação? É aqueles radicais livres muito reativos que querem reagir com alguma coisa que não poderia reagir. Aí, os antioxidantes vai lá e neutraliza o camarada e fala aqui, não, meu querido. Então, funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você tem um radical livre aqui, o monóxido de carbono, por exemplo. O CO-, ele tá lá, doidinho pra reagir com alguém. Se aparecer uma hemácia na frente dele, ele vai lá e pum, pega ela, né? Só que o que que vai acontecer? Você tomou uns antioxidantes, se alimentou bem, aí o que que vai acontecer? O antioxidante vai pegar e reagir. O antioxidante é o quê? É um composto que tem muitos elétrons à vontade, muitos prótons, tá? O que precisar, ele cede, tá? Então, o que que esse antioxidante vai fazer? Ele vai neutralizar, ele vai jogar ali ou um próton ou um elétron, de forma que ele neutraliza a essa molécula, né? Então, o antioxidante é isso. Ele vai neutralizar essa molécula. No caso aqui, essa molécula, ela é até negativa. Então, ela precisaria de um próton. Então, o antioxidante aqui, no caso aqui, vai jogar um próton pra ela, tá? E aí, ela vai neutralizar. Ah, CP, quer dizer o seguinte, o monóxido carbono de V reagir com a hemácia, ele vai reagir com o antioxidante? É isso aí, meu querido. Então, se você tem antioxidante, ele vai neutralizar os radicais livres. Então, você não vai sofrer ações adversas por causa do radical livre, porque o antioxidante vai lá e combate ele, tá? É tipo assim, você tem um exército do mal, que está dentro do seu organismo, que é os radicais livres. Aí, você ingere compostos e substâncias que têm antioxidante, e aí você adquire um exército do bem. Então, esse exército do mal, o objetivo dele é destruir seus órgãos, tá? E aqui é o exército do bem, que tem o objetivo de defender os seus órgãos. Então, antes desse radical livre atingir um órgão seu, uma célula sua, um átomo, uma molécula importante, ele vai lá e neutraliza. Para! Aqui não, aqui você não vai me enfrentar, tá bom? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem essa diferença aí de antioxidante, radical livre. Então, radical livre é simplesmente uma coisa que não presta, quer reagir com suas moléculas para atrapalhar a sua vida, e o antioxidante é aquele camarada que vai falar, aqui não. Bom, então, quais os principais antioxidantes que a gente tem aí, CP? A gente tem vários antioxidantes. Nós temos aí, os principais antioxidantes, nós temos o ovo, a laranja, coisas que têm muito ácido, como frutas cídricas têm, aqueles grãos, o amendoim, aquela castanha que a gente fez da linhaça, as linhaças douradas, gengibre, alho, nós temos o piqui, que é um produto que eu uso aqui muito em casa, que é antioxidante, o tomate, alguns vegetais, então a lista é enorme, tá? Então, um dos que eu posso citar para você é esse camarada aqui, o piqui, que ele é formado por essa parte verde, que é o mesocarpo, e o endocarpo amarelo. Isso aqui é maravilhoso, pessoal. Eu provei na minha pesquisa que ele tem uma ação antioxidante excelente, tá? Muito boa mesmo, combate o envelhecimento e ajuda em muitas outras coisas. Cara, é isso, tá? Então, se você quer parar de envelhecer tão rapidamente, antioxidante, compostos que têm antioxidante, falei, um deles é o piqui, né? Sementes têm, né? Alguns frutas cídricas têm, o ovo têm, então, se alimente de antioxidante para neutralizar os seus radicais livres. Galera, era isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e ó, fui!